Graças a Deus! Muito bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia irmãs, bom dia irmãos, bom dia minha família. Recebam a paz do Senhor Jesus, ótimo domingo pra todos vocês. Hoje dia 1º, 1º de dezembro de 2024, que Deus nosso Pai te abençoe, que Deus nosso Pai abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua vida, que Deus nosso Pai levante as mãos sobre você e te conceda a paz. Os relógios marcam 7 horas da manhã e antes que você acordasse, o sol da justiça já estava brilhando em direção a sua casa. Esse é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos guarda, esse é o Deus que nos aconselha, esse é o Deus que nos livra de todo mal. Nessa manhã nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos clamar ao Senhor em oração e nós cremos que aquele que é de Deus, o maligno, não toca. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus nessa manhã. Lembrando aos irmãos que depois da oração nós teremos pregação da palavra de Deus, tá bem? Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, altíssimo maravilhoso Deus, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Ó Deus, em sua presença nós nos encontramos nesta hora e te agradecemos meu Pai por este privilégio, te agradecemos por esta oportunidade, te agradecemos por esta graça, por esta alegria, por este favor tão maravilhoso meu Pai que o Senhor nos concede. É tão bom estar na sua presença, é tão bom servir ao Senhor, é tão bom andar nos seus caminhos e guardar a sua palavra, é tão bom estar nos atos do Senhor para contemplar a sua formosura. Meu Deus, nós te amamos, nós amamos servir ao Senhor, nós somos tão felizes de saber que o nosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Obrigado Senhor meu Deus, obrigado Senhor meu Deus pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, obrigado Senhor meu Deus pela saúde, obrigado Senhor meu Deus pela paz, obrigado Senhor meu Deus por todas as bênçãos e por todas as vitórias que o Senhor Deus Pai, que o Senhor Deus Filho, que o Senhor Deus Espírito Santo está nos concedendo. Eu te dou graças meu Pai, eu te exalto neste momento, pois tu és o maravilhoso, ó Deus em tua presença me coloco nesta hora, apresentando este dia, esta manhã perante o Senhor. Nós não sabemos os desafios que estão nos reservados para este dia, mas nós cremos meu Pai no livramento do Senhor, nós cremos que o Senhor que é livra, que guarda e que protege. É o Senhor meu Pai no Senhor, é o Senhor que o Senhor, que guarda e que protege. Meu Deus, meu Deus, que guarda e que protege. Tem misericórdia desta vida, tem misericórdia deste lar Senhor, tem misericórdia desta família, envia os seus anjos nesta manhã em direção a cada membro da nossa casa, em direção nesta manhã a cada membro da nossa família. Senhor, envia os seus anjos, alguns vão precisar de livramento meu Pai, livramento enquanto dirige um carro, livramento enquanto exercem um trabalho perigoso, livramento meu Pai. Enquanto Senhor vão ou vem de algum determinado lugar, nós te clamamos neste momento Senhor, nós te clamamos neste momento Espírito Santo. Entra meu Pai com a provisão do Senhor, entra meu Deus com livramento, este homem que trabalha no campo, este homem que trabalha no sítio, este homem que trabalha nessa fazenda, este homem que trabalha Senhor nessa chácara, este que trabalha Senhor neste local tão perigoso. envia os seus anjo, envia os seus anjos para livrar de um acidente meu Deus no trabalho, para livrar Senhor de um incidente, tem misericórdia. Oh meu Pai, guarda as crianças que vão para a escola, guarda as crianças meu Pai, que vão para a creche, guarda as crianças meu Pai, que estão agora indo para um curso, estão agora indo para um determinado lugar. somente o Senhor meu Pai, somente o Senhor é que pode colocar os seus anjos como espada de fogo, para livrar Senhor os jovens, para livrar Senhor as moças, para livrar Senhor os rapazes, somente o Senhor é que pode livrar meu Pai os teus filhos e as tuas filhas. livra Senhor, livra Senhor, nós estamos vivendo dias de violência, dias em que homens saem para derramar sangue, em que jovens são tomados por um espírito de violência e cometem as suas atrocidades. mas nesta manhã nós começamos este dia, chamando pela tua ajuda e te pedimos, livra a nossa família do assassinato, livra a nossa vida, a nossa família da chacina, livra a nossa família das nuvens de demônio, livra a nossa família das nuvens negras, livra a nossa família das obras do diabo, cobre Senhor a nossa casa com o teu sangue, cobre Senhor o nosso lar com o teu sangue, pois os que esperam no Senhor não serão confundidos, os que esperam no Senhor nunca serão envergonhados. Oh meu Deus, oh meu Pai, nós clamamos a Ti nesta hora meu Pai, nós clamamos a Ti neste momento Espírito Santo, vai tocando agora na vida desta mulher meu Deus, vai tocando agora na vida deste homem, vai tocando na vida desta pessoa, vai tocando meu Pai nesta família, repreendendo os laços, repreendendo meu Pai as ciladas, repreendendo meu Pai a fúria, repreendendo toda seta, toda cilada, todo projeto maligno, todo projeto maléfico, o teu sangue tem poder agora, o teu sangue tem poder meu Pai, livra a nossa família dos homens maus, livra a nossa família dos homens sanguinários, livra da morte, livra do acidente, livra da tragédia, cobre-nos com teu sangue, oh Pai, pois a nossa vida está guardada debaixo das suas asas, a nossa vida está guardada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, a nossa vida está guardada debaixo das suas asas, livre esta pessoa meu Pai, que mais uma manhã vai abrir o restaurante, vai abrir a lanchonete, vai abrir a loja, mais uma manhã vai abrir Senhor este comércio e que a mão do Senhor esteja com ela, e que a mão do Senhor esteja com ele, e que a mão do Senhor o prospere, e que a mão do Senhor o abençoe, e que a mão do Senhor o faça prosperar, e que a mão do Senhor o faça crescer, meu Deus e meu Deus, nós buscamos o teu livramento, livra-nos oh Pai, de toda obra maligna, Senhor toca no corpo dessa mulher, que acordou com tantas dores, que acordou com dor de cabeça, dor no corpo, dor nos ombros, que acordou meu Pai, com o Senhor o corpo completamente moído, arranca Senhor esta doença, arranca meu Pai essa enfermidade, arranca Senhor esta maldade, arranca meu Deus, esta dor na barriga dessa pessoa, tem misericórdia meu Pai, toca agora, arranca Senhor esses pólipos intestinais, arranca meu Pai toda a úlcera, arranca toda a gastrite, arranca meu Pai todo o problema na vesícula, todo o problema no intestino, todo o problema Senhor, agora Senhor, agora Senhor, nos pulmões desta pessoa, arranca Senhor esta dor, o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, e pelo poder da tua palavra, nós te pedimos livramento Senhor, nós te pedimos livramento, toca com o toque da cura, é o Senhor que arranca toda a doença, é o Senhor que arranca toda a enfermidade, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sai a doença, sai a doença deste corpo, sai a doença desta barriga, sai a doença destas pernas, sai a doença desta cabeça, sai a doença do corpo desta pessoa, o Senhor te repreenda Satanás, o Senhor te repreenda Satanás, o Senhor te repreenda Satanás, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, queima ele Jesus, queima ele Jesus, queima meu Pai, queima este demônio de doença, queima este demônio de enfermidade, queima esse espírito maligno, que quer deixar esta pessoa louca, que quer deixar esta pessoa perturbada, que quer deixar esta pessoa doente, que quer deixar esta pessoa mal, nós repreendemos agora, nós repreendemos agora, nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, saia demônio da doença, sai demônio da enfermidade, sai demônio da morte, sai demônio, saia, o Senhor te repreenda, o Senhor te derrota, o Senhor te lança por terra, Senhor cobre com teu sangue a nossa família, cobre com teu sangue o nosso lar, cobre com teu sangue a nossa casa, cobre com teu sangue os nossos familiares, meu Deus, meu Deus, nós te pedimos o grande livramento, nós te pedimos meu Pai, para o Senhor livrar do assalto, do acidente, da bala perdida, Pai, para o Senhor repreender os demônios de morte, os demônios de tragédia, os demônios de confusão, os demônios de briga, teu sangue tem poder neste momento, abre as portas para os desempregados, este irmão que já bateu em tantas portas, meu Pai, honra a fé dele, honra a fé dela, honra a fé dessa pessoa, honra a fé dessa mulher, meu Pai, honra a fé deste homem, honra a fé deste jovem, honra meu Pai, a fé desta família, o teu sangue tem poder hoje, para destruir Satanás, o teu sangue tem poder hoje, para destruir o inimigo, que Satanás seja vencido dentro dessa casa, que Satanás seja vencido dentro deste lar, que Satanás seja vencido no meu dessa família, que Satanás seja vencido dentro dessa casa, que Satanás seja vencido na vida deste homem, que Satanás seja vencido na vida desta mulher, sai daí satanás, 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 saia, sai demônio de morte, sai demônio de doença, sai demônio de enfermidade, sai demônio maligno, o Senhor te repreenda satanás, o Senhor te repreenda Satanás, o Senhor te repreenda Satanás, fora desta casa agora, fora deste lar agora, fora desta família agora, fora desta vida agora, o sangue de Jesus que te repreenda, você não tem poder Satanás, você não tem poder demônio, você não tem poder espírito maligno, você não tem poder espírito maligno, sai em nome de Jesus, repreenda este demônio na sua frente minha irmã, diga sai demônio da doença, sai demônio da morte, sai demônio do meu, da minha família, sai do meu trabalho, do meu salário, expulsa minha irmã, meu Deus vai queimando nesta manhã, toda força maligna, que esta pessoa seja curada, que esta pessoa seja restaurada, que esta pessoa seja tocada, que esta pessoa seja abençoada, que esta pessoa seja revestida de poder, que essa pessoa seja revestida de ânimo, que essa pessoa seja revestida de coragem, nós cremos ó Pai, nós cremos meu Pai, que o Senhor nosso Deus é um Deus de amor, nós cremos meu Pai, que o Senhor nosso Deus é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, Senhor que nesta manhã, o Senhor venha dar livramentos de morte, o Senhor venha dar saúde aos enfermos, visita os hospitais, visita os que estão enfermos nesta hora, lá na UTI, no CTI, os que estão, meu Pai, respirando com oxigênio, Senhor de uma máquina, Senhor assopra sobre ele o fôlego de vida, assopra sobre ela o fôlego de vida, os que estão nos hospitais entre a vida e a morte, entra lá agora Jeová, entra lá agora Jeová, entra meu Deus, e faz uma grande obra na vida desta pessoa, pois está escrito na tua palavra, que agindo o Senhor, quem impedirá, operando o Senhor, quem impedirá, tu podes, tu faz, tu és, tu manda, o Senhor tem poder, Senhor, abençoa este dia, que o Senhor venha mover as tuas mãos, nessa causa judicial, nessa causa, meu Pai, em que este homem, em que esta mulher, precise tanto de um milagre, precise tanto, meu Pai, da sua virtude, do teu poder, precise tanto da sua misericórdia, vem com as tuas mãos neste momento, Senhor, vem com as tuas mãos agora, e guarde a todos, ajuda essa mulher no seu trabalho, essa que é diarista, essa que tem hoje, Pai, casas para limpar, este que é, meu Deus, um pedreiro, tem casas para construir, essa pessoa, meu Pai, que é, Senhor, um autônomo, que hoje ele precisa vencer este dia, em nome de Jesus Cristo, mas nós cremos que a nossa vida está na mão de Deus, a nossa família está nas mãos de Deus, o nosso lar está nas mãos de Deus, a nossa casa está nas mãos de Deus, ô meu Deus, derrama sobre nós o teu Espírito, derrama sobre nós, meu Pai, a tua presença, o teu poder e a sua graça, tira desta mulher, Senhor, esta tristeza, tira desta irmã este cansaço espiritual, este desânimo que não deixa essa varoa se levantar, este desânimo que não deixa essa varoa batalhar, meu Pai, essa pessoa que está lutando com demônios, essa pessoa que está lutando com o inferno, essa pessoa que está lutando com o satanás, não deixa essa pessoa parar, não, meu Pai, o Senhor nos chamou para a guerra, o Senhor nos chamou para a batalha, o Senhor nos chamou para pelejar, está escrito, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei, para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça, derrama sobre nós, oh Pai, o Espírito do Senhor, derrama sobre nós autoridade espiritual, autoridade para vencer os demônios, autoridade para vencer o inimigo, autoridade para vencer o diabo, autoridade para vencer Satanás, Senhor, derrama sobre esta pessoa, o Espírito do lado alto, derrama sobre essa pessoa, o Espírito de autoridade, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, o Espírito de ânimo, derrama sobre esta pessoa a graça do Senhor, e não deixa esta pessoa desfalecer, a Tua palavra diz, oh Pai, sim Senhor, que o reino de Deus é tomada a força, assim como o Senhor deu força a Elias, o encontrou no deserto de Berceba, e enviou um anjo, que lhe deu um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, Senhor, derrama sobre nós nesta manhã, Senhor, a força através da Sua palavra, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, renova-nos com a Tua palavra, faz o nosso coração arder, arder, faz o nosso peito queimar com a Sua palavra, faz meu Deus, o nosso peito queimar com a palavra do Senhor, faça meu Pai, o nosso coração arder de alegria, como o Senhor disse a igreja, Senhor de Éfesus, o Senhor disse, tenho contra Ti, que deixaste o primeiro amor, Senhor, nós Te pedimos neste momento, nós Te clamamos neste momento, Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de graça, a operar em nossas vidas, a operar em nossos caminhos, Senhor, não deixa nós perder o temor, pois o temor do Senhor nos livra dos laços de morte, não deixa nós andarmos como louco, não Senhor, não deixa nós andarmos, meu Deus, como louco, porque os loucos não sabem o que fazem, os loucos não sabem como proceder, mas eu quero viver, Senhor, como um Senhor, uma moça sábia, uma mulher sábia, este irmão quer viver como irmão sábio, esta irmã quer viver como irmã sábia, porque com a sabedoria se edifica a casa, e com o temor ela se firma, nós rogamos ao Senhor, nós rogamos ao Senhor, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, e nós glorificamos o Seu nome, nós glorificamos o Teu nome, meu Pai, pois Tu és um Deus maravilhoso, nós glorificamos o Teu nome, pois o Senhor é um Deus tremendo, neste momento, Pai, nós oramos a Ti, nós clamamos ao Senhor, venha, meu Deus, com o Seu poder, venha, meu Pai, com a Sua misericórdia, venha com a Sua graça, e renova as nossas forças, renova a nossa coragem, renova o nosso ânimo, tira de nós, meu Pai, todo impedimento contra as nossas vidas, tira de nós, meu Pai, todo impedimento contra as nossas casas, contra as nossas famílias, meu Deus, dai-nos armas para lutar, o Senhor diz na Tua Palavra, que as armas da nossa milícia não são carnais, não é uma faca, não é uma arma, não é, Senhor, um pau, uma madeira, mas as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para a destruição de fortaleza, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor revista esta mulher como soldado, o Senhor revista este homem como soldado, a batalhar contra o inferno, a batalhar contra os demônios, a batalhar contra o inimigo, vem com o Seu poder em nossas vidas, vem com o Teu poder neste momento, meu Pai, que o Senhor possa repreender os laços do diabo, que o Senhor possa repreender os laços de Satanás, derrube os demônios no caminho desta pessoa, derruba os demônios no caminho deste homem, derruba, Senhor, vai tirando dos caminhos desta pessoa, esta seta que faz esta pessoa ficar doente, esta seta que faz esta pessoa ficar enferma, meu Deus, queima agora, queima Jesus, este espírito maligno, queima este demônio que luta contra esta mulher, queima este demônio que luta contra este homem, queima este demônio que luta contra esta família, que nesta manhã, o Senhor venha enviar anjos com a espada desembanhada, anjos com a espada flamejante, anjos para guardar o carro, a casa, o emprego, a família, para guardar a saúde desta pessoa, meu Deus e meu Pai, abençoa teus servos, abençoa meu querido esposo, Senhor, continua abençoando teu filho, continua guardando teu servo, esconda ele debaixo das suas asas, e derrama sobre ele mais e mais a sua vitória, guarda o marido desta irmã, Senhor, guarda a esposa deste irmão, meu Pai, guarda aqueles que já tem seus filhos, pois os filhos são heranças do Senhor, o fruto do seu ventre, abençoa nossa família, nesta manhã, joga os demônios por terra, nesta manhã, joga Satanás por terra, nesta manhã, desfaz essa obra de macumba, desfaz essa obra de bruxaria, desfaz essa obra de feitiçaria, desfaz essa obra de maldição, ó Pai, teu sangue tem poder agora, para guardar essa mulher, teu sangue tem poder agora, para guardar este homem, sai daí Satanás, sai daí demônio, sai daí espírito maligno, sai daí demônio dos vícios, demônio das drogas, demônio do álcool, saia dessa casa agora, sai dessa família agora, sai desse casamento agora, sai da vida espiritual dessa pessoa agora, sai a Satanás, sai a Satanás, sai a Satanás, em nome de Jesus Cristo, saia desta casa, saia deste lar, saia desta família, sai deste casamento, sai da vida espiritual dessa pessoa, espírito da morte, espírito dos vícios, espírito do álcool, sai daí agora demônio, o Senhor te repreenda, o Senhor te derrota Satanás, o sangue de Jesus tem poder, Senhor dá o livramento para essa mulher, dá o livramento para esse homem, dá o livramento para essa casa, dá o livramento para essa família, dá o livramento meu Deus, livrando essa pessoa de todo mal, livrando essa pessoa de toda seta, livrando essa pessoa de toda cilada, o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, eu sei meu Pai, que nada pode impedir o mover do Senhor, nada pode impedir o trabalhar do Senhor, que neste momento, barreiras sejam derrubadas, que neste momento, muralhas sejam rompidas, em nome de Jesus Cristo, guarda os nossos caminhos, guarda os caminhos desta pessoa, guarda os caminhos deste homem, guarda os caminhos desta mulher, guarda, Senhor, os caminhos desta família, guarda a todos que estão orando, a todos que estão buscando, a todos que estão clamando, em Tuas mãos, ó Pai, nós entregamos este lar, em Tuas mãos, ó Pai, nós entregamos esta família, em Tuas mãos, nós entregamos os inscritos deste canal, tira esta pessoa do vale, tira esta pessoa da humilhação, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo, amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, louvado seja Deus, queridos irmãos, e amadas irmãs, diga comigo a minha casa, diga a minha vida, está na mão de Deus, e operando o Senhor, quem impedirá, diga toda a minha família, está protegida, debaixo das mãos de Deus, amém, queridos, eu quero deixar uma palavra, Salmos 34, verso 17, Salmos 34, verso 17, que diz assim, a palavra de Deus, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e livra de suas tribulações, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e livra de todas as suas tribulações, quando nós falamos de oração, eu posso dizer que, a única oração, que Deus não responde, é aquela oração, que não é feita, para nós recebermos, nós precisamos pedir, para nós ser atendidos, nós precisamos, clamar, para nós sermos, renovados, nós precisamos, buscar pela renovação, de Deus, queridos, não há nenhuma situação, que seja difícil, para Deus, independente, de onde você esteja, com quem você esteja, o problema, o perigo, que você esteja enfrentando, não há nenhuma situação, que seja difícil, para Deus, você pode estar passando, por um momento delicado, mas Deus é capaz, de te livrar, de todo, e de qualquer mal, porque Ele é soberano, e mesmo que Ele, não tire você, do meio da tempestade, Ele vai te dar força, Ele vai firmar, seus peços, seus passos, para que você, não seja levado, pelo vento, mas para isso, você precisa ter fé, e buscar a Deus, em todas as situações, existem pessoas, e quando vem a dificuldade, eles param de clamar, quando vem as dificuldades, eles param de orar, quando vem as dificuldades, eles param de invocar, o Senhor, mas você, não pode parar, você tem que ter fé, e buscar o Senhor, porque Ele é fiel, e poderoso, para te resgatar, olha o que a Bíblia diz, os justos clama, e o Senhor os ouve, e os livra, de suas tribulações, qual é a tribulação, que está te apertando, nesta manhã, qual é a sua tribulação, que você está apertando, neste momento, porque o mesmo Deus, que ouviu, Ezequias, quando Ezequias, estava, com o rosto, virado para a parede, se humilhando, na presença de Deus, antes de Isaías, sair do pátio, do palácio, do rei Ezequias, Deus disse, Isaías, volta lá, porque eu vi, as lágrimas de Ezequias, e ouvi, a oração, de Ezequias, e eu vou lhe dar, mais 15 anos de vida, foi profundo, que os justos, clamam, e Deus os ouve, e livra, de suas tribulações, talvez, eu estou falando, com pessoas agora, que você está, muito triste, você está, muito angustiado, mas, clame a Deus, e não cale a sua boca, pois a sua oração, tem poder, principalmente, quando ela é feita, com sinceridade, diante de Deus, os justos clamam, e Deus os ouve, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, porque eu vou voltar, meio dia, tá bom, meio dia, nós estaremos juntos, com fé em Deus, para buscarmos, e clamarmos a Deus, fiquem com Deus, que Deus guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Filho e do Espírito Santo, do Filho e do Espírito Santo, do Filho e do Espírito Santo,